Você vai precisar de uma couve-flor, eu comprei uma de 300 gramas, cortei em floretes pequenos, coloquei água para ferver, cozinhei por 2 minutos e descartei a água e reservei. Para temperar você vai precisar de azeite de oliva, cúrcuma, páprica, usei a doce, pode usar a defumada ou a picante, sal e suco de limão. E para formar a crostinha na couve-flor, eu usei farinha de mandioca, temperei com levedura nutricional e uma pitada de sal. Em um recipiente misture o azeite, a cúrcuma, páprica, sal e o suco de limão. Misture bem e reserve. Em outro recipiente coloque a farinha de rosca ou de mandioca, uma pitada de sal e a levedura nutricional é opcional, mas faz toda a diferença no sabor do assado. Misture bem e reserve. Unte um pirex ou forma com um pouco de óleo e acomode os floretes de couve-flor. Evite remontar. Pincele o molhinho com azeite e temperos. Cubra toda a superfície da couve-flor. Passe bem essa pasta sobre a superfície dela, por dentro, na parte de baixo e alguns buraquinhos que tiver também. De tal maneira que eles fiquem todos muito bem envolvidos no tempero. E finalmente polvilhe com a farinha temperada. Aqui no canal tem uma receita de farinha de rosco temperada que é uma delícia. O link está na descrição do vídeo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 a 20 minutos, até ficar bem douradinho. E está pronto! É um prato super rápido e fácil de fazer. Fica delicioso e você pode variar os temperos. Fica muito bom misturar alho espremido no molhinho de azeite. Sirva como acompanhamento no almoço ou jantar. E bom apetite! Eu espero que você tenha gostado da receita. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Agradeço a sua atenção, a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque toda semana tem novidade por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!